As vendas do Peugeot 208 podem não ter deslanchado ainda, em função do seu motor 1.6 aspirado, meio antigo. Mas ninguém discute o acerto de seu estilo, tanto que a Peugeot nada boba está apresentando esta semana o 3008, um utilitário esportivo que é sucesso na Europa e também aqui no Brasil, com um estilo muito semelhante ao 208. E se o motor do hatch 208 não convenceu, o do 3008 não deverá ser alterado, pois é o excelente 1.6 THP de 165 cv, desenvolvido junto com a BMW e acoplado a um câmbio automático de seis marchas. Além do estilo, o interior também tem renovado e sofisticado com painel digital, tela multimídia de 10 polegadas e outras modernidades.